MÚSICA 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 O segundo time, é o time de liderança de justiça, o time de liderança é o time de liderança que ele, a gente que ele não se encontra, como ele tem que ser candidato, ele provavelmente, ele provavelmente, o time de liderança de justiça, com a obra de se quanto tempo ele vai assistir, Entrenador Con esse novo balão Concei mais atentado em 1.2 Número 8 Idaite, Número 13 Maria Olgato O número 14 Betelina Serra, Número 15 Javi Mancoveto Entrenador Lomar Lomas Justine Sancho A attacked AIDE Número 8 Há 1 Adire 5 Head 1 2 2 1 3 2 E aí Tchau! Número 6! Os pernos pontos Número 8! Número 2! Número 8! Aqui Cartago, Obrigado por assistir. Amém. 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 Amém.